Rapaziada, hoje tem futebol, agora não era você que ia trazer a bola, meu filho, você esqueceu. Pô, cadê a bola, hein? Ela esqueceu, ó, tá escrito o artigo 57, mas atendo ali o cara quando é uma banheirista, e você tem que trazer a bola porque você é o mais feio, meu filho, entenda. Não, 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 só porque eu sou o gordinho, eu sou o gordinho da bola, ah, não. Eu cheguei, quem foi que chamou esse gordo de gordo? Mano, ele é muito caralho. Olha lá, olha lá quem chegou ali, ah, bichinho, 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 vamos lá, vamos lá. Salvou o futebol. Cheguei, rapazinho. Eee, valeu, valeu, muito obrigado, caralho. Olha, trouxe, agora acho que a gente vai usar essa aqui, vamos lá. É, porque essa aqui é a melhor qualidade, eu bati ela. É, eu acho que ela... Não, não, não. Essa aqui fica melhor, né? Ah, sempre isso, sempre isso, eu trago tudo e fico sem jogar ainda. Toda hora, eu trago as bolas, trago tudo e nunca jogo. Não, 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 não. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Boa, é isso, é isso. Ei, o próximo, pode vir todo mundo. Quem é o próximo? Ei, mas só eu, eu jogo, agora eu vou jogar finalmente. Agora eu só eu, vou jogar. Calma, calma, relaxa aí. Cadê a sua dupla? Você vai jogar sozinho? Tá vendo que é eu, Tulinho? Fala, meu amigo, meu amigo! Dois, você tá em um. Ei, bora! Mata na crente! Não, não vem! Não, não vem! Não, não, não! A gente é o próximo, beleza? A gente é o próximo! Isso, isso! Sou fominha! A dupla chegou, acho melhor você sentar. Mas eu tô no trança boa! Não, você tá sozinho. Ei, papi! Ei, vai assim! Passa, papi! Vamos ganhar desses gringotários! Papi, papi! Vou dar uma no meio desse cabelo rosa. Droga bola e eles ficam jogando no meu lugar. Se fosse por mim, isso não seria nada. Vem, vem! Você que tá errado, ele é caicai! É o gringo que tá comigo, gringo! Ô, o cara tá machucado! Pelo amor de Deus, minha vez agora, deixa eu entrar! Aê! Chegando o fute, galera! E eu quero os tenu, cabro! Nada a ver, sou eu agora! Tô esperando faz um tempão, parque! Estás louco? Prefiro meu pequenito, anu! Ah, quer saber? Eu trouxe a bola, então, vocês não vão jogar. Vou embora! Ô, 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 ô! Eu trago tudo! Eu vou embora! Bahia, vai machucar! Bahia, vai machucar! Bahia, vai machucar! Ah, meu filho, isso aqui é futebol! Aí, você é louco, é? Você acha o quê? Vê se chuteira não, meu filho, ó! Bahia, você não quer ver a chuteira não? Aqui Nike, mano! Chuteira maravilhosa aqui, todo mundo tem, velho! Que chuteira o quê, velho? Pelo amor de Deus! Chuteira é pra você, Nutella aí, que não sabe jogar direito! Eu não, eu não preciso, meu filho! Aqui é qualidade futebolística! E essa aqui, nela só ainda, modelo 2020! Modelo Levi's, ok? Isso aqui você não consegue nem ver! Ô, Bahia, coloca logo uma chuteira, mano! Vai se machucar aí, levou um pisão, já era sua unha, filho! Patrick, meu filho, vem com o pai! Eu gosto de sentir a bola batendo na veia, Patrick! O negócio aqui é o contato, meu querido! Ah, beleza, então! Quer jogar descalço? Vou te chamar de George, rei das florestas! É isso, demorou, então! Perde a unha, então, bai! Tamo junto! Rei da floresta o quê, meu filho? Você é maluco? Eu sou rei do futebol! Mas aqui é qualidade futebolística, ó! 1, 2, 3, 4, 4... Cristiano Bahianado, nome da criança! E o número do berço, o berço número 7! Ei, estou com fomita, então quer dizer que gosta de pé de moleque, hã? Ah, meu filho, você não vem com essa palhaçada, esse zotaque não, que eu vou solitar pra você, que aqui do Brasil é diferente, você já sabe, mas aqui a gente joga do futebol raiz, meu filho, ó, descalço, olha lá, D, S, A, C, A, C, O, sem juteiro, entendeu? É assim que a gente joga aqui. Aí, grandão, se liga, senão eu vou sentar o pisão em você, ô, seu otário! Ó, tarabinha, que rola, meu filho! What's time? Que eu gosto do zingrinho, eu falo what's time, what's time, meu filho! Vou jogar, vamos jogar, vamos jogar! Vamos ganhar, vamos ganhar! Vamos ganhar! Ai, meu pé! Fica bem? Você tá bem? Ah, não! Vitor, Vitor! . Ai, meu Deus do céu, no céu! Ai, meu Deus do céu! Tá tudo bem? Tá suave, tá suave, tá suave... Tá suave, tá suave. Tá tranquilo. Tem certeza? Absoluto. Vamos jogar um futebol, meu amigo. Que belo dia pra suar o nosso couro. Eu também acho. Então vamos? Bora. Então vamos. Achei que você não ia vir hoje, mano. Ai sim. Sempre junto. Ai sim. Bora então tirar. Vamos tirar pra ver qual vai ser o time. Tranquilo. Tá bom, tá bom. É dois a um, é dois a um. Dois a um. Tá bom, tá bom. Não bota quatro. Dois a um. Dois a um. Não. Eu aqui. Vamos. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos jogar. Não. 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 Você tá ferrado, Lelian Dutian. Deixa você, gordaço. Te quebrado. Agora eu não sei não. Porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou mudar meu nome pra... De MC Bahia vai ser MC Donalds. Porque eu só fico com os gols. Só tiro os gols. É o Oi. É o Patrick. Eu não sei não. Eu não sei não. Vai, Túlio. Vai, Túlio. Tá louco, mano. Você tá louco? Você não vai me ajudar a levantar. Você tá louco? Deixa você o que, rapaz. Você vai tá falando o que aí, hã? Você tá louco? Hã? Você fica com essa graça aí pra você ver. Vou te quebrar no próximo, hein, rapaz. Se liga. No próximo você tá fruto. Bora, então. Falta, hein. Você quer bater mesmo? Deixa comigo. Vamos fazer o gol. Fica tranquilo. Não separa, Bahia. Fecha aqui. Agora você tá parecendo um avatar com esse cabelo. Eu gostei. Você é do meu time. Fecha a mão, ele vai bater. Fecha o olho. Fecha o olho. Vai daqui. Fecha o olho. Ei. Sinta louco. Vocês estão de propósito, mano. Eu queria fazer alguma culpa é minha se você é gordão e tá pro gol inteiro, rapaz. Você tá louco? 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 Para, para, para. Você vai ver. Não vai jogar meu videogame, cara. Só não te bato porque tá me segurando. Nossa, só os caras lá, mano. Ninguém toca a bola pra mim, mano. Olha aí. Ei. 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 Você tá louco? Vídeo. Ei. 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 Você tá louco? Pra que que você fez isso? Você me apertou muito. Muito machucoso, mano. Sério. Tá, mano. Mas vamos lá jogar meu videogame em casa? Lógico. Depois vamos fazer bumerangue. Mas vamos comprar sorvete. Tá muito calor. Então vamos. Vamos já tirar a camisa aí, logo aí. Vocês vão tirar a camisa. Vocês vão tirar a camisa. Eu não. Tá maluco, velho. Eu tô muito mais pesado com o goruro também. Não, só o topo dele, mano. Ele tá bem mais gordo que você. É, eu tô bem mais gordo também. Olha só essa gordura aqui toda. Você tá louco? Que gordura o que é, meu filho? Vamos tirar o MC aí com a sua altura. Como você não sabe que existe isso no MC, ele tem que tirar o seguinte. Que MC? O que? Tem um cara de matemática? Tira logo a camisa. Quer saber? Quer saber? Vai ser assim agora. Primeiro que toma gol, tira a camisa. Pode ir? Pode ir? Começa... Ai! Ô, ô, ô. Não, não, não. Eu não vou deixar que... Essa parte depois de eu não me ensinei, saca? Isso não joga certo. Eu quis pegar de surpresa pra eles tirar minha camisa. É, GOL! 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 Tô jogando mesmo pra ver quem vai tirar a camisa. Vai! Vai do gol! Vem! Vem! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Quem colocou esse avatrix miserável aí? Aqui é o avatrix, gente, ó. É a mistura do avatar com o Patrick. Tira ali, dá pra ir com o Kaiolão. O cara falou que seu pai não fez mil gols. Ah, não fez mesmo, calma. Deixa ele. Vou quebrar você também, rapaz. Ah, Bahia. Ah, não. Solta da muscula. Vai, vai, vai. Junta aí, vai. Junta aí, vai.